O que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Cadê o tan-tan-tan-tan Ó o beatbovente, ó Pesado Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bombam granada Vai-taca, taca, 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 taca Vai-taca, taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vim Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai-taca, taca, 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 taca Vai-taca, taca, 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 taca Vai-taca, taca, 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 taca Vai taca-taca-taca-taca-taca-taca Pesado — Que a gente ente em cima — Vários homens bombas 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 Que vários homens bombas 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 Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 vai taca, 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 taca Tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Obvete, obvete, vai!